Você já parou para se perguntar por que tem tantos jogos e franquias que foram completamente abandonados pelos seus criadores? E se um jogo é desgracento de ruim, é mais fácil de entender, mas e quando o jogo não é pedido, por que ele vai parar no limbo? E recentemente Streets of Rage saiu desse limbo e o mundo se encheu de alegria. Essa semana perguntei para você quais outros jogos deveriam voltar, e juntos no vídeo de hoje vamos entender por que jogos são abandonados. Vamos ver jogos que já voltaram e que talvez você não tenha percebido, e os jogos que vocês querem que voltem primeiro. E vai ser agora, só ver. Vídeogames fazem parte das vidas das pessoas, das nossas vidas. E qualquer que seja o jogo, quanto mais a gente joga, mais apegados ficamos. E mais queremos jogar, mas uma hora esse jogo acaba. E podemos jogar de novo, destravar personagens, descobrir os segredos. Mas não tem jeito, e uma hora não vai ter mais o que fazer. E aí queremos algo novo, queremos uma continuação. E quando essa continuação vem, aí é uma festa. Se o jogo agradar, o ciclo de jogar, se apegar e querer jogar mais, continua. Mas e quando a continuação não vem? Quando aquele jogo que a gente gosta tanto, é abandonado pelo criador e vai parar no universo cinzento do esquecimento. Por que isso acontece? Por que os jogos são abandonados pelos seus criadores? Não existe uma única resposta para essa pergunta. Mas existem muitos fatores diferentes para entender por que isso acontece. A explicação mais simples é que jogos são produtos comerciais. São criados para fazer uma grana. Um criador ou uma desenvolvedora gasta um trocado para produzir um jogo, e espera em retorno que ele venda, e não apenas se pague, mas que gere lucro. E tem que ser um lucro daqueles com bastante sobrepeso, o suficiente para motivar o criador ou desenvolvedora para querer fazer um outro jogo. A treta é que jogos são muito mais do que simples produtos comerciais. Jogos estão diretamente ligados ao tempo, à cultura, às modinhas e à tecnologia de um momento específico. E cultura, modinha e tecnologia mudam o tempo todo. É por isso que em certos momentos vemos uma verdadeira avalanche de jogos do mesmo gênero, ou com o mesmo tema, e depois a maioria ou até todos desaparecem. Às vezes um jogo faz sucesso, e surge um monte de jogos em seguida para pegar carona nele. Por exemplo, durante os anos 80 os ninjas invadiram os cinemas, e não demorou começou a aparecer jogos de ninjas para todo lado. Ninja Gaiden, Dragon Ninja, Ninja Warriors, Ninja Kid, Shadow Warriors, Shinobi, Shadow Dancer, e a lista vai longe. Tem muito jogo aí no meio desses que não teve sequência, porque quando a febre do ninja passou, o tema foi abandonado. E é natural que isso aconteça, muitos jogos com o tema parecido ao mesmo tempo, a galera enjoa. E às vezes os criadores entendem que a galera não quer mais jogos assim, e abandonam o tema para investir em outra coisa. A franquia Streets of Rage, que acabou de receber um jogo novo depois de 26 anos, completamente esquecido e abandonado pela SEGA, passou por uma situação parecida. Quando o primeiro jogo saiu em 1991, o gênero beaten up de briga de rua com scroll lateral estava bombando e tinha muito jogo assim. Porém em 1994 quando Streets of Rage 3 foi lançado, o gênero de briga de rua já não tinha o mesmo interesse do público. E dessa vez foram os jogos de luta como King of Fighters que estavam no gosto do povo. Quando isso acontece, até uma franquia querida pelo público como Streets of Rage, perde importância e o desenvolvedor parte para outra. Em muitos casos, o desenvolvedor não tem alternativa. Se quiser continuar sendo relevante e manter as portas abertas, tem que ir para onde está a maioria do público. E às vezes até existe um plano, uma vontade, mas não tem gente suficiente para trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo. E aí o jeito é priorizar, fazer o que é mais importante primeiro, e o que não for tão importante acaba ficando para depois. E aí passa um ano, passa uma década, equipes são desmanchadas e projetos são engavetados. Estúdios de desenvolvimento são comprados, mudam de dono ou se mudam para outros escritórios. E durante a mudança, bem aquele projeto da sequência de Altered Beast caiu do caminhão e foi comido pelo cachorro. Então em algum lugar desse mundo tem um cachorro super poderoso caminhando por aí. Mas o fato é que quando as desenvolvedoras não mudam, somos nós que mudamos. O tempo passa e os jogos que nos deixavam fascinados 5 ou 10 anos atrás, não necessariamente teriam o mesmo efeito hoje. Não é o meu caso, eu gosto de jogo antigo até hoje, igual eu gosto de um jogo novo. Se não gostar, até mais. Quando eu ouço a abertura daquela música da primeira fase de Streets of Rage, essa aí ó. Eu sou automaticamente transportado para 1991 e me divirto igual. Mas Ed, isso só acontece porque você tem a mentalidade e a maturidade de um adolescente de 12 ou 13 anos que em pleno 2020 fica jogando Mega Drive. Você quer jogar Streets of Rage também, né? Por favor, Ed! A vida adulta tem dessas coisas, ao mesmo tempo que tem cada vez mais opções de jogos para jogar. E eu acho que nunca teve tanto jogo disponível ao mesmo tempo como agora. Por outro lado, o tempo parece ser cada vez mais curto. E aí somos nós que esquecemos ou deixamos de lado muitos jogos que gostamos ou foram importantes para nós. Temos que fazer uma escolha entre jogar algo que já conhecemos e sabemos que nos deixam contentes ou experimentar a incerteza de alguma coisa nova. Escolhas são importantes. E eu tenho que agradecer a todos que escolheram apoiar o desenvolvimento do canal pelo Clube Retro Gamer Apert Start. Já são 53 membros, mais da metade da meta. E se você quer ser um apoiador do canal também, é só clicar no botãozinho Seja Membro que está aí embaixo do vídeo e descobrir as vantagens. Quando o canal alcançar 100 membros, vai ter sorteio de um controle 8-bit do como esse que você está vendo aí na tela agora. E esse controle é topzera. Quando bate aquela nostalgia, aquela sensação de como seria legal que aquele jogo ou aquela franquia que a gente gosta tanto voltasse. É hora que a gente percebe que videogames estão diretamente conectados às nossas emoções. Ficamos ansiosos quando tem aquele jogo que a gente queria tanto estar para chegar. Ficamos nervosos quando na fase daquele jogo tem um inimigo fedido que vai dar trabalho. Sentimos aquela adrenalina no meio da batalha. E aquela sensação de missão cumprida na vitória. E no final de um jogo, dependendo da história, podemos ficar alegres ou tristes de verdade. Você já chorou em algum jogo, Ed? Olha, no final do The Last of Us, eu lembro que eu paro, que eu tava zoando, que chorão da p... Novos jogos de franquias antigas. Um jogo novo de uma franquia véia feito com capricho e tirando vantagem de tudo que a tecnologia tem pra oferecer. Exatamente como aconteceu com Streets of Rage. Aí sim fica top. Uma pena que isso não acontece sempre, Ed. Sempre não, mas aconteceu muito já. Provavelmente mais vezes do que a gente se dá conta. Tem muitos jogos abandonados que já receberam versões modernizadas, que podem ter passado batido por muita gente. Se liga em alguns. The Ninja Saviors Return of the Warriors de 2019, é a volta da franquia dos ninjas robóticos The Ninja Warriors, que nasceu no arcade e continuou no Super Nintendo. Demorou 25 anos, mas saiu. DuckTales Remastered, o clássico jogo de 1987, produzido pela Capcom, que conta as aventuras do tio patinhas no Nintendinho. Ganhou uma nova versão com gráficos turbinados em 2013. Shadow of the Beast de 1989, que ficou conhecido principalmente no computador Amiga e no Mega Drive. Em 2016, ganhou uma versão novinha em folha e reimaginada no Play 4, com gráficos muito bonitos. O Strider, também de 1989, um outro clássico da Capcom, do Ninja Hiryu, que fez muito sucesso no arcade pela sua jogabilidade diferente e gráficos impressionantes. Em 2014, também ganhou uma versão totalmente nova, que ficou muito boa. Wild Guns, da Natsume de 1994, que apareceu no Super Nintendo e é um dos melhores jogos de galeria de tiro que eu conheço. Em 2017, ganhou uma versão modernizada, que ficou sensacional. O queridão Castle of Illusion de 1990, que deixou todo mundo babando com os gráficos no Mega Drive. Também ganhou uma versão reimaginada em 2013, feita pela própria Sega. E ainda teve o renascimento de jogos de luta, como o Killer Instinct em 2013, e do Samurai Shadow Down em 2019. Esses são apenas alguns exemplos, tem tanto jogo que foi refeito que dava para fazer vídeos só disso. Durante a semana eu fiz um post na aba comunidades do youtube e também no Apetstat oficial lá no instagram, perguntando sobre quais jogos vocês querem ver de volta. E vieram centenas de respostas. Muito obrigado mais uma vez, vocês são demais. A sua participação significa muito aqui para o canal. Eu selecionei os dois jogos mais citados por vocês. E um que me surpreendeu muito, que foi mencionado. Que por sinal é um jogo que eu gosto muito, então bora falar sobre eles e sobre as possibilidades deles voltarem de fato. O primeiro jogo mais citado disparado é o Final Fight. Uma escolha bastante natural por causa do sucesso da volta do Streets of Fate, que é um jogo do exato mesmo gênero de briga de rua com o scroll lateral. Final Fight nasceu no arcade em 1989, e no arcade mesmo teve um joguinho só. Mas no Super Nintendo, a luta final teve o remendo Final Fight Gaia em 1990. E mais duas continuações, o Final Fight 2 em 1993 e o Final Fight 3 em 1995. E ainda teve o Final Fight Mart no Nintendinho, que é disparado o melhor da série. Final Fight 3 não foi o capítulo final da saga. Em 2006, tivemos o Final Fight Streetwise, uma abominação em 3D que do meu ponto de vista foi um downgrade violento para a franquia. Em 2010, a Capcom ainda lançou o Final Fight Double Impact, que dá uma atualizada nos gráficos do jogo do arcade e coloca co-op online, mas novidade mesmo não teve nada desde 2006. Outro jogo que foi bastante mencionado é o Golden Axe, e esse eu acho que realmente ficaria incrível no estilo do novo Streets of Fate. É um beat'n up com uma pegada mais medieval, que nasceu no arcade, e no arcade foram lançados dois jogos, e no Mega Drive 3, tendo o último Golden Axe 3 de 1993. Saiu até uma versão para o Master System, um jogo bem diferente. A SEGA tentou pegar o embalo dos jogos de luta 1 contra 1, e também lançou em 1994 o Golden Axe The Duel, e podia ter parado nesse, mas não parou. E em 2008 chegou o Golden Axe Beast Rider, que na tentativa de reinventar o jogo para o mundo 3D, descaracterizou completamente a fórmula tradicional do jogo, e esse jogo é horroroso, e podíamos ter ficado sem ele tranquilamente. Tanto Final Fight Streetwise quanto Golden Axe Beast Rider tem o mesmo problema. Tão tentando fazer um jogo que foi pensado para ser 2D, funcionar em um universo 3D. E isso quase nunca dá certo, e esse assunto pode ser tema para um outro vídeo, para um outro dia. A Capcom anda curtindo fazer uns remakes aí. Em 2019, ela soltou a seguinte matéria no site gamesrader.com, que traduzindo diz o seguinte. A Capcom atualmente está aproveitando o sucesso de franquias como Resident Evil e Monster Hunter, e está planejando trazer de volta franquias dormentes, assim como desenvolver novos jogos. De acordo com o relatório de investidores da Capcom de 2019, acordar franquias dormentes é uma das 3 prioridades da empresa. Que por causa do imenso sucesso comercial e de crítica de Monster Hunter World e do Resident Evil 2 Remake, a Capcom pretende continuar desenvolvendo remakes de jogos clássicos para plataformas modernas. O relatório não diz quais franquias estão nos planos, mas as possibilidades apontam para Battle of Fire, Dino Crisis, Lost Planet e Final Fight para citar algumas. Garantia não tem, mas acho que dá para ter um tiquinho de esperança que um Final Fight novo pode aparecer por aí sim. Já do lado da SEGA, também podemos esperar mais remakes, porque ela já declarou que está cada vez mais difícil de lucrar com novas propriedades intelectuais. Um termo bem leite com pera para falar jogos novos. A aposta maior da SEGA também está em acordar mais franquias adormecidas. E esse ano mesmo, em 2020, o Switch recebeu um remake do Panzer Dragoon, e para quem não conhece Panzer Dragoon, é uma das franquias que nasceram no Saturn durante a década de 90. É um on-rail shooter, um jogo de tiro sob trilhos, que você joga montado em um dragão, que era um dos bons motivos para você comprar um Saturn. Jogo muito bom, e o remake ficou bonito para a preula também. Além de Panzer Dragoon, remakes de House of the Dead 1 e 2 estão vindo por aí. Ambos remakes caíram nas mãos do estúdio polonês Forever Entertainment. Mas House of the Dead, assim como Panzer Dragoon, é um jogo de tiro. Então, pelo menos da Forever Entertainment, eu acho difícil sair um Golden Axe. Mas calma, que o que eu vou falar agora vai te deixar com mais esperança que pode aparecer um novo Golden Axe por aí. E o diretor de criação responsável por Streets of Age 4 é o Ben Fiquet. O Ben Fiquet é um artista, é um ilustrador e um cara que sempre gostou de videogames. E ele tem um site, o benfiquet.com, nesse site ele mostra os seus trabalhos. E logo no alto, tem um anúncio do Streets of Age 4. Mas aí, quando você rola a página para baixo, vai encontrar alguns desenhos que ele fez. Cara desenha muito, hein? Tem a Morgan do Darkstalkers, a Moriah do Shadows Over Mistara. E descendo um pouco, ninguém menos do que o Axe Battler do Golden Axe. Do lado do Mega Man e da Charlotte do Samurai Showdown. Aliás, a Charlotte, que mulher gata, hein? Você é um nanote de tudo mesmo, babando de novo em personagem de videogame, Ed. A única coisa que eu posso falar para você é me julgue. Mas voltando ao que interessa, rolando a página ainda mais para baixo, damos de cara com uma outra ilustração do Golden Axe. Dessa vez, com a Tyrus Flair. E reparem na data, 29 de março de 2020. Isso significa que há uma coisa recente. E reparem em outra coisa. Olha só o texto acima da ilustração. Eu sempre fui um grande fã de Golden Axe. Do mundo, dos personagens, dos poderes mágicos, era tudo muito massa. Caraca, Ed, quer dizer, então tá garantido que vai ter um novo Golden Axe? Tem nada garantido. São só desenhos no site do Benfique. Mas eu acho que dá para ter esperança sim. Na real, eu acho que tem maior chance de um novo Golden Axe do que um novo Final Fight. A Lizard Club já tem um relacionamento com a SEGA, de um jogo que está fazendo muito sucesso agora, que é o Streets of Age 4. Golden Axe é um jogo do mesmo gênero que Streets of Age, e o trabalho dele já está muito bem alinhado, tanto com a Guard Crush Games, quanto com a Dotemu. Já tem uma estrutura pronta para começar o trabalho. E eu acredito que pelo menos o Benfique tenha muita vontade de trabalhar em um novo Golden Axe. E onde tem vontade, tem um caminho. Agora chegou a vez do jogo que me surpreendeu que foi mencionado. E que é um jogo que eu gosto muito. O Parasite Eve, produzido pela Square em 1998 para o Playstation. Quando eu conheci o Parasite Eve, eu fiquei babando nas animações gráficas. Que são muito parecidas com as de Final Fantasy VII. Mas o jogo me lembrava um pouco o clima de Resident Evil. E é até difícil de definir o gênero do jogo, que a Square chama de RPG cinematográfico. É um jogo que tem mistério, segredos, investigação e muita imaginação no desenrolar da história. E tecnicamente, na época eu achei maravilhoso. Visualmente muito caprichado e com uma trilha sonora incrível. Parasite Eve é um jogo baseado num livro do mesmo nome. Que foi escrito por Hideaki Senna, e também virou filme até mangá. O primeiro Parasite Eve é uma sequência da história do livro. Que se baseia no poder das mitocôndrias celulares. Ed, pelo amor, do que você está falando, cara? Mitocôndrias funcionam como se fossem as baterias das nossas células. São as geradoras de energia. E o jogo trabalha com a ideia de que as mitocôndrias foram organismos independentes, capaz de muito mais do que apenas gerar energia. E usa esse conceito para criar e dominar outras criaturas. Mutações de monstros que a gente adora e que são perfeitos para um videogame. Claro que a história é muito mais complexa que isso. E pra contar tudo agora, não dá. Terei que fazer um outro vídeo, um outro dia. Parasite Eve é incrível e teve duas sequências. Mas que não seguem exatamente a fórmula do primeiro jogo. Que na minha opinião é o melhor da série. Parasite Eve 2 saiu em 1999. E Parasite Eve 3, chamado de The Third Birthday, chegou em 2010. E qual a possibilidade de um novo Parasite Eve, Ed? Aí fica interessante. Recentemente, a Square soltou o remake de Final Fantasy VII. E o diretor de Final Fantasy VII, Yoshinori Kitase, deu a seguinte declaração. Seria um desperdício não lançar um novo Parasite Eve. Os personagens são muito profundos e ricos. Principalmente a Aya Brea. Aya Brea é a protagonista, a personagem principal do jogo. Não sei de quaisquer planos atualmente, mas seria um desperdício não usar esses personagens. São apenas rumores e especulações, mas onde há fumaça, há fogo. Rumores partindo do diretor de Final Fantasy VII Remake, tem um peso diferente. E nesse instante, estamos vivendo o sucesso dos remakes de Resident Evil. E seria o momento perfeito para o anúncio de Parasite Eve também. Mas essa é somente a minha opinião. Qual é a sua? Se você gostou desse vídeo, faz um favor pra mim. Compartilha do jeito que você puder, porque aí o vídeo vai alcançar mais pessoas, o canal vai crescer mais rápido e eu vou querer fazer muito mais vídeo pra você. Fechou? E se você ainda não é inscrito, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Eu sou o Ed e... Tchau! E aí Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.